Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, Asse Bhaktivedanta, Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 1, verso 12. Todas as bênçãos a ti, ó Suta Goswami, tu sabes para que objetivo a personalidade de Deus apareceu no vento de Deiva aqui, como filho de Vasudeva. Significado. Bhagavan significa o Deus Todo-Poderoso, que é controlador de todas as opulências, poder, fama, beleza, conhecimento e renúncia. Ele é o protetor de seus devotos puros. Embora Deus esteja igualmente disposto para com todos, ele sente inclinação especial por seus devotos. Sat significa a verdade absoluta. E as pessoas que são servos da verdade absoluta chamam-se Satvatas. Bhadramte, ou bênçãos a ti, indica a ansiedade dos sábios de conhecer a verdade absoluta através do orador. O Senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, apareceu para Deiva aqui, a esposa de Vasudeva. Vasudeva é o símbolo da posição transcendental em que acontece o aparecimento do Senhor Supremo. Verso 13 Ó Sutra Goswami, estamos ávidos por aprender sobre a personalidade de Deus e suas encarnações. Por favor, explica-nos os ensinamentos transmitidos pelos mestres acharyas anteriores, pois nos elevamos tanto por falá-los quanto por ouvi-los. Significado Os requisitos para ouvir a mensagem transcendental da verdade absoluta são aqui estabelecidos. O primeiro requisito é que a audiência deve ser muito sincera e estar ávida por ouvir, e o orador deve estar na linha de sucessão discipular proveniente do acharya reconhecido. A mensagem transcendental do absoluto não é compreensível para aqueles que estão absortos na matéria. Sob a orientação de um mestre espiritual videdigno, purificamos-nos gradualmente. Portanto, é preciso que se esteja na corrente de sucessão discipular e se aprenda a arte espiritual da audição submissa. No caso de Suta Goswami e dos sábios de Naimisharanya, todos esses requisitos são preenchidos, porque Srila Suta Goswami está na linha de Srila Vyasadeva, e os sábios de Naimisharanya são almas sinceras, ansiosos por aprender a verdade. Assim, os tópicos transcendentais das atividades sobre-humanas do Sr. Sikrishna, sua encarnação, seu nascimento, aparecimento e desaparecimento, suas formas, seus nomes e assim por diante, são facilmente compreensíveis, porque todos os requisitos são preenchidos. Tais discursos ajudam todos os homens no caminho da realização espiritual. Verso 14 Os seres vivos, emaranhados nas complicadas redes de nascimento e morte, podem libertar-se de imediato, cantando, mesmo inconscientemente, o santo nome de Krishna, que é temido pelo medo personificado. Significado Vasudev, ou Sr. Krishna, a absoluta personalidade de Deus, é o supremo controlador de tudo. Não há ninguém na criação que não tema a ira do Todo-Poderoso. Grandes Asúrias como Ravana, Iranya Kashipu, Kamsa e outros, que eram entidades vivas muito poderosas, foram todos mortos pela personalidade de Deus. E o Todo-Poderoso Vasudev dota seu nome com os poderes de seu eu pessoal. Tudo se relaciona com ele, e tudo tem sua identidade nele. Aqui se diz que o nome Krishna é temido até mesmo pelo medo personificado. Isso indica que o nome Krishna não é diferente de Krishna. Portanto, o nome Krishna é tão poderoso como o próprio Sr. Krishna. Não há diferença em absoluto. Qualquer um, portanto, pode tirar proveito dos santos nomes do Sr. Sikrishna, mesmo em meio aos maiores perigos. O nome transcendental de Krishna, mesmo quando pronunciado inconscientemente ou por força das circunstâncias, pode ajudar-nos a libertarmos-nos das redes de nascimento e morte. Verso 15 Significado Os devotos puros do Senhor são mais poderosos que as águas do sagrado rio Ganges. Pode-se conseguir benefício espiritual através do uso prolongado das águas do Ganges. Mas é possível santificar-se imediatamente pela misericórdia de um devoto puro do Senhor. No Bhagavad Gita é dito que qualquer pessoa, não importa se nascida Shudra, mulher ou mercador, pode abrigar-se aos pés de lotos do Senhor e, por fazê-lo, voltar ao Supremo. Refugiar-se nos pés de lotos do Senhor significa refugiar-se nos devotos puros. Os devotos puros, cuja única ocupação é servir, são honrados com os nomes Prabhupada e Vishnupada, indicando que tais devotos são representantes dos pés de lotos do Senhor. Qualquer um, portanto, que se abrigue aos pés de lotos de um devoto puro, aceitando o devoto puro como seu mestre espiritual, pode purificar-se imediatamente. Tais devotos do Senhor são honrados em nível de igualdade com o Senhor, porque estão ocupados no mais confidencial serviço ao Senhor, pois resgatam do mundo material as almas caídas que o Senhor quer de volta ao lar, de volta ao Supremo. Segundo as Escrituras reveladas, tais devotos puros são melhormente conhecidos como vice-senhores. O discípulo sincera do devoto puro não só considera o mestre espiritual igual ao Senhor, mas também se considera um servo humilde do servo do Senhor. Este é o caminho devocional puro. Verso 16 Quem é que, aspirando a libertar-se dos vícios da era das desavenças, não desejará ouvir as virtuosas glórias do Senhor? Significado A era de Kali é a era mais condenada, devido a seus aspectos conflitivos. Kali-yuga é tão saturada com hábitos viciosos, que o menor mal-entendido provoca grandes lutas. Aqueles que estão ocupados em serviço devocional puro ao Senhor, que não têm desejo de alto engrandecimento, e que estão livres dos efeitos de ações fritivas e especulações filosóficas secas, são capazes de livrar-se das desavenças desta era complicada. Os líderes do povo estão muito ansiosos por viver em paz e amizade, mas não têm informação do método simples de ouvir as glórias do Senhor. Ao contrário, tais líderes opõem-se à propagação das glórias do Senhor. Em outras palavras, os líderes tolos querem negar completamente a existência do Senhor. Em nome do Estado secular, tais líderes estão decretando vários planos anualmente. Mas devido às insuperáveis complexidades da natureza material do Senhor, todos esses planos para o progresso estão sendo constantemente frustrados. Eles não têm olhos para ver que suas tentativas de paz e amizade estão fracassando. Mas aqui está a sugestão para superar o obstáculo. Se quisermos paz verdadeira, teremos que abrir caminho para a compreensão do Supremo Senhor Krishna e glorificá-lo por suas atividades virtuosas, como são delineadas nas páginas do Srimad Bhagavatam. Verso 17 Significado A personalidade de Deus nunca é inativa, como sugerem certas pessoas pouco inteligentes. Seus trabalhos são majestosos e magnânimos. Suas criações, tanto materiais quanto espirituais, são todas maravilhosas e contêm toda variedade. Elas são bem descritas por almas liberadas, tais como Shrila Narda, Vyas, Valmiki, Devala, Asita, Madhva, Sri Chaitanya, Ramanuja, Vishnu Swami, Nimbarka, Shridhar, Vishwanath, Baladeva, Bhaktivedenoda, Siddhanta Sarasvati e muitas outras almas eruditas e autorealizadas. Essas criações, tanto materiais quanto espirituais, são cheias de opulências, beleza e conhecimento, mas o reino espiritual é mais magnificente por ser pleno de conhecimento, bem-aventurança e eternidade. As criações materiais manifestam-se temporariamente como sombras pervertidas do reino espiritual, podendo ser comparadas às imagens cinematográficas. Elas atraem pessoas de menor grau de inteligência, que se sentem atraídas por coisas falsas. Tais homens tolos não têm informação da realidade e tomam como certo que a falsa manifestação material é o tudo em tudo. Contudo, homens mais inteligentes, orientados por sábios como Vias e Narda, sabem que o reino eterno de Deus é mais deleitável, maior e eternamente pleno de bem-aventurança e conhecimento. Aqueles que não são versados nas atividades do Senhor e seu reino transcendental são às vezes favorecidos pelo Senhor em suas aventuras como encarnações, em que Ele revela a bem-aventurança eterna de sua companhia no reino transcendental. Através de tais atividades, Ele atrai as almas condicionadas no mundo material. Algumas dessas almas condicionadas estão ocupadas no falso desfrute dos sentidos materiais e outras em simplesmente negar sua vida real no mundo espiritual. Essas pessoas pouco inteligentes são conhecidas como carmes, ou trabalhadores frutivos, e ghanes, ou especuladores mentais secos. Mas acima destas duas classes de homens está o transcendentalista conhecido como Satwata, ou devoto, que não se ocupa nem com extravagantes atividades materiais, nem com especulação material. Ele está ocupado no serviço positivo ao Senhor, e desse modo consegue o maior dos benefícios espirituais, desconhecido dos carmes e dos ghanes. Sendo o supremo controlador, tanto do mundo material quanto do espiritual, o Senhor tem diferentes encarnações de limitadas categorias. Encarnações como Brahma, Rudra, Manu, Pritu e Vyas são suas encarnações materiais qualitativas. Mas suas encarnações como Rama, Narasimha, Varaha e Vamana são suas encarnações transcendentais. O Senhor Sri Krishna é o manancial de todas as encarnações, sendo, portanto, a causa de todas as causas. Verso 18 Ó sábio Suta, narra-nos, por favor, os passatempos transcendentais das múltiplas encarnações da Divindade Suprema. Tais aventuras e passatempos auspiciosos do Senhor, o Controlador Supremo, são executados por seus poderes internos. Significado Para a criação, manutenção e destruição dos mundos materiais, o Senhor Supremo, a própria personalidade de Deus, aparece sob muitas milhares de formas de encarnações, e as aventuras específicas encontradas sob essas formas transcendentais são completamente auspiciosas. Tanto aqueles que estão presentes durante tais atividades, quanto os que ouvem as narrações transcendentais de tais atividades, beneficiam-se com elas. Verso 19 Nunca nos cansamos de ouvir os passatempos transcendentais da personalidade de Deus, que é glorificado por hinos e orações. Aqueles que desenvolveram um gosto pelas relações transcendentais com Ele, gostam de ouvir a cada momento sobre os seus passatempos. Significado Há muita diferença entre histórias mundanas, ficção ou história e os passatempos transcendentais do Senhor. As histórias de todo o universo contêm referência aos passatempos das encarnações do Senhor. O Ramayana, o Mahabharata e os Puranas são histórias de eras remotas, gravadas em relação com os passatempos das encarnações do Senhor. E por isso, permanecem frescas mesmo após leituras repetidas. E por isso, permanecem frescas mesmo após leituras repetidas. Por exemplo, qualquer um pode ler o Bhagavad Gita ou o Shrima Bhagavatam repetidamente por toda a sua vida, que ainda encontrará neles novas luzes de informação. As notícias mundanas são estáticas, ao passo que as notícias transcendentais são dinâmicas, visto que o espírito é dinâmico e a matéria estática. Aqueles que desenvolveram gosto por entender os temas transcendentais nunca se cansam de ouvir tais narrações. Uma pessoa sacia-se rapidamente das atividades mundanas, mas ninguém fica saciado das atividades transcendentais ou devocionais. Uttama Shloka indica a literatura que não se destina à ignorância. A literatura mundana está no modo da escuridão ou ignorância, enquanto a literatura transcendental é completamente diferente. A literatura transcendental está acima do modo da escuridão e sua luz torna-se mais luminosa à medida que se lê e se compreende o tema transcendental. As assim chamadas pessoas liberadas nunca se satisfazem com a repetição das palavras Aham Brahmasmi. Tal compreensão artificial do Brahman é banal e assim, para soborear o verdadeiro prazer, eles se voltam para as narrações do Srimad Bhagavatam. Aqueles que não são tão afortunados voltam-se para o altruísmo e a filantropia mundana. Isso significa que a filosofia mayavada é mundana, ao passo que a filosofia do Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam é transcendental. Verso 20 O Senhor Sikrishna, a personalidade de Deus e Balarama atuaram como seres humanos e assim disfarçados executaram muitos atos sobre humanos. Significado As doutrinas do antropomorfismo e do zoomorfismo não são de forma alguma aplicáveis a Sikrishna ou a personalidade de Deus. A teoria de que um homem se converte em Deus, a força de penitências e austeridades predomina largamente hoje em dia, especialmente na Índia. Desde que o Senhor Rama, o Senhor Krishna e o Senhor Chaitanya Mahaprabhu foram reconhecidos pelos sábios e santos como sendo a personalidade de Deus, como se indica nas escrituras reveladas, muitos homens inescrupulosos têm criado suas próprias encarnações. Esse processo de inventar uma encarnação de Deus tornou-se algo comum, especialmente na Bengala. Qualquer personalidade popular com alguns traços de poderes místicos exibirá façanhas de prestidigitação e facilmente torna-se-á uma encarnação de Deus pelo voto popular. O Senhor Sikrishna não era deste tipo de encarnações. Ele era realmente a personalidade de Deus desde o próprio ensejo de seu aparecimento. Ele apareceu perante sua assim chamada mãe como o Vishnu de quatro braços. Então, a pedido da mãe, ele tomou a forma de uma criança humana e imediatamente a deixou por outra devota em Gokula, onde foi aceito como filho de Nanda Maharaj e de Asoda Mata. Do mesmo modo, Srila Baladev, a contraparte do Senhor Sikrishna, foi também considerada uma criança humana, nascida de outra esposa de Sri Vasudeva. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que seu nascimento e feitos são transcendentais e que qualquer um que tenha fortuna de conhecer a natureza transcendental de seu nascimento e feitos, torna-se-á imediatamente liberado e elegível para voltar ao reino de Deus. Assim, o conhecimento da natureza transcendental, do nascimento e feitos do Senhor Sikrishna, é suficiente para a liberação. No Bhagavatam, a natureza transcendental do Senhor, é descrita em nove cantos, e no décimo canto se desenrolam seus passatempos específicos. Tudo isso se torna conhecido, conforme se progride na leitura desta literatura. Aqui é importante observar, contudo, que o Senhor mostrou sua divindade ainda no colo de sua mãe, que todos os seus feitos são sobre-humanos. Ele ergueu a colina de Govardana aos sete anos de idade. E que todos esses atos provam definitivamente que ele é supremo à personalidade de Deus. não obstante, devido à sua cobertura mística, ele foi sempre aceito como uma criança humana comum por seus assim chamados pai, mãe e outros parentes. Sempre que ele executava alguma tarefa herculeia, o pai e a mãe tomavam-na de maneira diferente e permaneciam satisfeitos com o enquebrantável amor filial por seu filho. Como tal, os sábios de Naime-Sharania descrevem-no como aparentemente semelhante a um ser humano, mas na realidade ele é suprema e toda poderosa personalidade de Deus. Verso 21 Sabendo bem que a era de Cali já começou, estamos aqui reunidos neste local sagrado para ouvir longamente a mensagem transcendental do Supremo e dessa maneira executar sacrifícios. Significado Esta era de Cali não é absolutamente adequada para a autorealização, como foi a Satya Yuga, a Era Dourada, ou a Tretá ou Dvapara Yugas, as eras de Prata e Cobre. Para a autorealização, as pessoas em Satya Yuga com uma duração de vida de 100 mil anos eram capazes de fazer meditação prolongada. E, em Tretá Yuga, em que a duração de vida era de 10 mil anos, a autorealização era alcançada pela execução de grandes sacrifícios. E em Dvapara Yuga, quando a duração de vida era de mil anos, a autorealização era alcançada pela adoração ao Senhor. Mas, em Kali Yuga, a duração máxima de vida, sendo de apenas 100 anos, e isto combinado com numerosas dificuldades, o processo recomendado de autorealização é o de ouvir e cantar o santo nome, a fama e os passatempos do Senhor. Os sábios de Namisharanya começaram este processo em um local especificamente destinado aos devotos do Senhor. Eles se prepararam para ouvir os passatempos do Senhor durante um período de mil anos. Do exemplo destes sábios, deve-se aprender que a audição e a recitação regulares do Srimad Bhagavatam são o único caminho para a autorealização. outras tentativas são simples perda de tempo, pois não dão nenhum resultado tangível. O Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu pregou este sistema de Bhagavata Dharma e recomendou que todas as pessoas nascidas na Índia aceitassem a responsabilidade de difundir as mensagens do Senhor Sri Krishna, principalmente a mensagem do Bhagavad Gita. e aquele que está bem estabelecido nos ensinamentos do Bhagavad Gita pode dedicar-se ao estudo do Srimad Bhagavatam para se esclarecer mais sobre a autorealização. Verso 22 Julgamos ter encontrado vossa excelência pela vontade da providência apenas para que possamos aceitar-te como capitão do navio para aqueles que desejam cruzar o perigoso oceano de Kali que deteriora todas as boas qualidades de um ser humano. Significado A era de Kali é muito perigosa para o ser humano a vida humana destina-se simplesmente a autorealização mas devido a esta era perigosa os homens se esqueceram completamente do objetivo da vida. Nesta era a duração de vida decrescerá gradualmente as pessoas gradualmente perderão a memória os sentimentos mais finos a força e melhores qualidades. Uma lista das anomalias para esta era é dada no décimo segundo canto desta obra de modo que esta era é muito difícil para aqueles que querem utilizar-se desta vida para a autorealização. As pessoas estão de tal modo atarefadas com o gozo dos sentidos que se esquecem completamente da autorealização. Por loucura elas dizem francamente que não há necessidade de autorealização porque não compreendem que esta vida breve é apenas um momento em nossa grande jornada rumo à autorealização. Todo o sistema de educação é engrenado para o gozo dos sentidos e se um homem erudito meditar sobre isto verá que as crianças desta era estão sendo intencionalmente encaminhadas aos matadouros da assim chamada educação. Os homens eruditos portanto devem tomar cuidado com esta era e se desejam realmente atravessar o perigoso oceano de Kali tem que seguir os passos dos sábios de Naimisharanya e aceitar Sri Suta Goswami ou seu representante autêntico como capitão do navio. O navio é mensagem do Senhor Sri Krishna sobre a forma do Bhagavad Gita ou do Srimad Bhagavatam Verso 23 Uma vez que se Krishna a verdade absoluta o Senhor de todos os poderes místicos partiu para sua própria morada dize-nos por favor quem ficou encarregado de zelar pelos princípios religiosos significado essencialmente religião são os códigos prescritos enunciados pela própria personalidade de Deus sempre que é abuso grosseiro ou negligência dos princípios religiosos o próprio Senhor Supremo aparece para restaurar os princípios religiosos isso é declarado no Bhagavad Gita aqui os sábios de Naimisharanya estão indagando acerca desses princípios a resposta a esta pergunta é dada posteriormente o Srimad Bhagavatam é a representação sonora transcendental da personalidade de Deus e de start é a representação total do conhecimento transcendental e dos princípios religiosos neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto primeiro capítulo do Srimad Bhagavatam intitulado Perguntas dos Sábios do Srimad Bhagavatam do Srimad Bhagavatam